Chegou ao fim o casamento de Sabrina Sato? Bom, é isso que eu vou contar pra vocês a partir de agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal do TV Foco. E olha só o que eu vou contar pra vocês, hein? O fim, o possível fim aí do casamento da Sabrina Sato, tá bom? Antes da gente começar, dedinho no like aí pra me ajudar. E também, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora. Porque olha só, gente, essa história aqui muito louca. Sabrina Sato e Duda Nagli estão juntos aí pelo menos desde 2017, quando oficializaram a união, né? A Sabrina Sato e o Duda Nagli tiveram uma filha, a Zoe, né? Bonitinha. E estavam juntos pelo menos até o final do ano passado. Porque parece que hoje a situação é outra, tá? E eu vou explicar pra vocês, olha só. No final do ano passado, o Duda Nagli acabou não passando aí o ano novo com a Sabrina Sato. Isso já gerou uma fofoquinha nos bastidores. Porém, a assessoria de imprensa do rapaz aí disse que ele só estava isolado porque ele estava fazendo gravações profissionais ali no Rio de Janeiro. Bom, passada de pano, a Sabrina Sato no último final de semana, na última sexta-feira, fez aniversário, né? E como toda boa celebridade que a Sabrina Sato é, muitos famosos, muita gente acabou dando parabéns para a apresentadora da Record. Mas quem não deu um parabéns tão aguardado assim foi quem? Duda Nagli. E Duda também que não apareceu aí no aniversário na festinha da Sabrina Sato. Poxa, não passou o fim de ano, não passou de novo o aniversário da mulher, né? Junto, o que está acontecendo? E aí, gente, que vem a história que ela vai ficando cada vez mais cabeluda. Porque olha só, o Duda Nagli fez um post parabenizando a Sabrina Sato e é esse post que eu vou colocar para vocês a partir de agora. Olha só, esse post foi na sexta-feira e ele escreveu assim, olha, Feliz aniversário, Sabrina Sato. Muita saúde e sorte, muitos anos de vida, muitas felicidades. Hum, para alguns usuários, o Duda Nagli foi seco, extremamente seco aí na forma de dar parabéns à sua amada, à sua esposa, né? E exemplo disso, a gente foi lá buscar, o TV Foco foi lá e buscou a declaração do Duda Nagli do ano passado, 2021. E olha só como o Duda era um pouco mais romântico com a Sabrina Sato. Parabéns, amor da minha vida, Sabrina Sato. Te desejo tudo de bom, saúde, sorte, sabedoria, amor, paz e muitos anos de vida para a gente compartilhar. Ou seja, no ano passado, o discurso era completamente diferente, chegando a dizer aí amor da minha vida. E neste ano, como vocês puderam ver, ele só falou parabéns, Sabrina Sato. Hum, alguma coisa aí, né? E olha só, para a gente concluir isso com chave de ouro, o que chamou mais atenção foi quem? João Vicente de Castro, que é quem? O rapazinho ex-namorado da Sabrina Sato, né? Ator da Globo, a gente conhece bem. E olha só o tamanho da declaração aí que o João Vicente de Castro fez para a Sabrina Sato no dia do aniversário dela. Muita gente apontou aí que o João foi muito mais sensível e muito mais romântico com a ex-namorada, a Sabrina Sato, do que propriamente o do Danagli, que seria o atual, né? Bom, a assessoria de imprensa não confirma nada, nem a da Sabrina, nem a do Duda, mas fato é, gente, que a Lene Sensitiva, vocês conhecem muito bem ela aqui, ela declarou lá no seu Instagram de que o anúncio de separação está por vir. É só aguardar aí que nos próximos dias nós teremos aí oficialmente o fim da união de Duda, Nagli e Sabrina Sato. O que você acha dessa história? Você acha realmente que Duda e Sabrina chegaram ao fim? O que será que aconteceu, né? Será que está rolando alguma coisa com o ex-namorado ou será que simplesmente o amor acabou? Bom, eu quero saber a sua opinião deixando seu comentário aqui embaixo, claro, e também deixando o seu like aí no nosso vídeo também, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora, botãozinho vermelho está aparecendo aqui embaixo, você clica nele e ativa todas as notificações, tá bom? De segunda a sexta-feira, 2 horas da tarde, a gente está ao vivo com o programa completo de fofoca. Esse daqui foi mais um vídeo rapidinho do nosso canal. Ó, um beijo para vocês, se quiser me seguir no Instagram, arroba Ergar, eu te espero na próxima, um beijo, tchau!